Olá pessoal, eu tô aqui com a Carla do Autismo Legal e o filho dela, o Gabriel. E tá sendo um aprendizado muito rico esse bate-papo entre nós. E o Gabriel acabou de dar a sugestão de um tema que nós ficamos encantadas. Como é que é, Gabriel? Bom, um tema que eu tive a ideia que a doutora achou excelente é o mundo autista se convivendo com as pessoas típicas. O que é pessoa típica? Pessoa típica são as pessoas normais, o contrário dos autistas. Por que o autista não é normal? O autista é uma pessoa diferente. Então a gente chama os autistas de atípicos, porque o desenvolvimento deles foi atípico. E chamamos as outras pessoas de típicas, é isso? Isso. Porque normal fica pesado, né, Gabriel? É normal esquisito, né? Você tem um braço saindo da orelha. Normal fica pesado. Antena, um negócio assim, né? Não, é todo mundo igual, gente. Só às vezes funciona diferente, né? Exato. E dá pra conviver? Típicos e atípicos, é possível a convivência juntos, Gabriel? É possível. É fácil? Bom, primeiro os autistas e as típicas precisam se entender para conseguir conviver. Uhum. E como que a gente se entende? Explica melhor. Bom, explicando sobre algumas coisas que as atípicas querem fazer em algumas horas. Que nem na live que eu e minha mãe fizemos em alguns dias atrás. Hum. Conta pra gente como que é isso. O que a pessoa atípica quer fazer, o que a atípica não quer. Como que é isso? Bom, isso exatamente não sei explicar. O que sabe explicar? Então, por exemplo, o que você tá querendo dizer é quando um comportamento atípico, você quer fazer aquele comportamento e a sua mãe diz não pra você, porque naquele momento você precisa se comportar de modo típico. É isso? Traduzir? Como é que você faz isso? Ela adivinhou seu pensamento? Como é que ela faz isso? Uau. Sabe como que ela faz isso? Ela estudou muito, muito, muito tempo. Por isso que ela consegue dizer. Ela estudou a cada segundo sobre isso? Eu acho que sim. São muitos anos estudando pra entender isso. Então, aí é difícil, Gabriel. Quando, por exemplo, você tá com vontade de deitar no chão. Mas naquele momento você não pode deitar no chão. Só em casa. Porque a minha mãe típica não deixa. Mas eu, Gabriel, pessoa atípica, preciso fazer isso. E aí a gente combina o quê? Quando você quer deitar no chão. A mamãe fala pra você. Pode, mas aonde? Na minha casa. E o tempo todo? Não. Não. Só? Se não é briga. É. Porque não precisa ficar deitada no chão o dia inteiro, né? Óbvio. Se não, eu vou virar um homem gelo. Porque é gelado o chão. Pessoal, nós estamos aqui com um exemplo na frente de uma interação entre família e autista que dá extremamente certo. E que eu estou encantada. A Carla sabe lidar com as condições do Gabriel. Ela instrumentaliza o Gabriel pra que ele se expresse, pra que ele entenda a sociedade típica. Mesmo no funcionamento atípico dele. Claro que a gente está diante de um autista de alto funcionamento. O Gabriel está muito bem tratado, muito bem estimulado por essa família, muito bem amparado. Nem todos os casos são assim. Mas o que eu queria mostrar pra vocês hoje é levar fé, levar esperança pra vocês. É tirar essa visão negativa, pessimista que nós temos sobre o autismo. É possível sim. É possível uma boa convivência. É possível uma criança que saiba se expressar. É possível que esta mãe consiga traduzir e entender essa criança e ajudar muito. O Gabriel tem total segurança nela. Os vídeos que nós fizemos sozinhos, ele se reporta a ela o tempo todo. Ele busca ela no olhar o tempo todo. E isso é muito bonito. Porque eles têm realmente um vínculo, uma parceria de confiança, de amor, de auxílio mútuo. Porque o Gabriel deu muito auxílio aqui. Ele deu muito palpite em todos os vídeos que a gente ia fazer. Deu ideias maravilhosas. Então assim, tudo vai do ponto de vista. Tudo vai da sua ideia de pessimismo, de positivismo. E de como você encara as situações na sua vida. A Carla encarou dessa forma. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu acho muito importante deixar claro para as pessoas que nós não somos melhores do que ninguém. E quando nós recebemos o diagnóstico do Gabriel, a gente resolveu entender o que era isso. Para que a gente pudesse auxiliar o da melhor forma. E também foi difícil, né Carla? Ah sim, não é fácil para ninguém. É óbvio que as pessoas reagem de formas diferentes. Isso tem tudo a ver com a personalidade de cada um. Mas nós resolvemos estudar para criar as melhores condições para que ele se desenvolvesse no limite dele. Nós não sabíamos que ele ia falar dessa forma até os três anos. Ele falava umas cinco palavras na nossa língua. Ele não conseguia falar o mesmo português que nós falávamos. Ele não brincava, ele não procurava outras crianças. A gente vai contar muita coisa a respeito da vivência do Gabriel. Por que ele se desenvolveu tanto desse jeito? A gente não tem como dizer se foi a nossa participação, se foi a escola, se foram os profissionais. Todos deram o seu melhor para que ele se desenvolvesse. Óbvio, os profissionais podem dizer o quanto uma família participativa faz diferença no desenvolvimento do filho. No desenvolvimento da pessoa. Isso em todas as famílias. Não precisa ser uma criança típica ou atípica. A família que se envolve, a criança tem uma tendência muito maior de se desenvolver. Tem um fator presente na vida de vocês que eu observo desde o começo. Desde que eu comecei a te seguir. Desde que a gente participou juntas do Parque Azul. Que se chama persistência. Não adianta a gente fazer uma coisa uma vez só. Não adianta a gente tentar uma semana. Nós temos que fazer isso uma vida inteira. Agora mesmo eu acabei de ver momentos em que você ajudou o Gabriel a se regular. Em que você ajudou ele a dar palavras. Ou seja, não é o tempo todo fácil. Isso que está aparecendo aqui na frente da câmera não foi assim o tempo todo. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu vou contar pela primeira vez isso. Só em palestras que eu já entrei nesses detalhes. Mas quando nós descobrimos o diagnóstico do Gabriel. Além das terapias que ele fazia todos os dias. Eu ficava com ele de 3 a 4 horas. Numa sala. Estimulando o Gabriel. Todos os dias. Todos os dias. Em casa. Eu pesquisava. Meu marido pesquisava na internet atividades. E a gente fazia muita estimulação em casa. Estimulação. Ele não encostava em muitos tipos de textura. Que hoje em dia ele lida bem. Sons que ele ficava com a mãozinha assim. Que hoje em dia não são agradáveis. Mas ele suporta. E muitas brincadeiras. Na verdade a gente pode brincar muito com eles. Estimulando e ensinando. Eu acho que quando a gente participa do desenvolvimento. As vitórias nós comemoramos juntos. Então uma vitória. Uma conquista dele. Não é só dele. Foi de todos nós. Minha. Do Zé. Do Caio. Que é o irmão mais velho dele. Que ajudou muito. Ele era o modelo do Gabriel. Tudo que eu ensinava o Gabriel a fazer. O Caio fazia primeiro. Para a gente ir fazendo essa modelagem no Gabriel. E isso foi muito legal. E quando ele aprendia as coisas. A família inteira estava em festa. Estava em festa. Porque todo mundo trabalhou por isso. E essa participação é que possibilita a compreensão. Por isso que você consegue compreender tão bem as ideias do Gabriel. E o mundo dele. A cabeça dele. Porque vocês estão juntos. O tempo todo juntos. E isso não significa que 100% das vezes vai dar certo. As vezes eu tento, tento, tento. E ele não aceita alguma situação. E muitas vezes eu chamo o Caio. Caio conversa com seu irmão. Porque eu não sei mais o que falar. E aí vem o Caio. Conversa de um jeito. Conversa do outro. Daqui a pouco a noite quando o Zé chega. O Zé conversa com ele sobre o mesmo assunto. E as vezes ele fala. Eu não quero falar sobre isso. Eu já falei com a mamãe. E aí o Zé puxa de novo o assunto. E é uma outra abordagem a respeito do mesmo assunto. E a gente trabalha junto. E é divertido, gente. É muito bom isso. Eu sou apaixonada por isso. Por isso eu gosto muito de dividir com vocês. A alegria que a gente tem em cada conquista. Não é fácil. Mas tudo que eu faço não tem graça. Não é verdade? Não tem. Então é muito bom. É muito bom. Tentem. Tentem. A gente não perde nada tentando. Nós estamos aqui pra ajudar. Tá bom? Doutora Carla, autismo legal. Luciana Xavier, da Neuropsicolux. Gabriel, a nossa estrela. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.